Olá, eu sou o Ricardo Garé, e hoje eu vou falar no vídeo de uma técnica de reiki chamada mandala de cristal. Não sei se você já ouviu falar dessa técnica ou não, ela é muito prática, e é uma forma de enviar reiki à distância para uma quantidade praticamente infinita de pessoas humanas, não humanas, situações, qualquer uma, auxiliado em sincronia com o reiki, a mandala e cristais. Então, elas entram em sinergia e ficam mais rápido. Então, qual é a melhor forma de enviar reiki à distância para vários? Eu considero mandala de cristal. Então, se você não fez reiki ainda, é uma técnica avançada, para você ter uma ideia do que a gente pode fazer com reiki. E se você é reikiano e não teve essa técnica, você pode aprender ela agora para fazer, tá bom? Espero que goste, qualquer dúvida fala nos comentários. Se curtiu o vídeo, você pode curtir o canal, compartilha com seus amigos essa técnica. Vamos espalhar o reiki, vamos espalhar essas técnicas, porque ela promove tanta transformação em nossas vidas, nas vidas dos outros que estão ao redor, que estão recebendo reiki. Também clica no sino para receber as notificações de vídeos novos. Toda semana tem vídeo novo, tá? Você pode ver mais conteúdo, as agendas dos cursos, ou ver sobre atendimento no site reikiaveterinario.com.br. Você também pode ver no veterinariasistemica.com.br, alguns cursos novos falando de uma forma sistêmica, o cuidado com os animais, interessante. E qualquer dúvida, manda para mim no pessoal, se você preferir, contato arroba reikiaveterinario.com.br. Então, vamos falar dessa técnica agora. Muito bem. Para fazer essa técnica, manda lá de cristal, é uma técnica avançada dentro do sistema de técnicas do reiki. Ela é ensinada no reiki nível 3. Não são todos os alunos que aprendem, ou seja, não são todos os professores que ensinam. Eu aprendi com professores diferentes essa técnica, de forma um pouco... Uma leve diferença entre uma e outra, mas de forma muito parecida. Eu aprendi primeiro com um professor que eu tive de reiki 3, nível 3, o Marcos Laranjo. E depois eu aprendi com o Johnny Decarli, que foi um outro professor meu. Eu sempre gostei muito dos livros dele. Eu já era professor de reiki, quando eu tive a oportunidade de aprender com ele novamente, eu aprendi. É uma técnica que eu ensino no nível 3 e eu relembro dela no curso de mestrado. Tanto o extensivo, que dura 4 meses, ou o intensivo, que é mais compacto o curso. E a gente tem uma carga horária diferenciada. Do mestrado de reiki e do professor de reiki, para quem quer se tornar professor de reiki, a gente relembra. Então, às vezes, vem gente que não foi meu aluno e nunca aprendeu. Eu ensino. É a primeira vez que eu estou trazendo ela de forma aberta. Se você não é reiki, você consegue usar? Não. Tem algum risco? Não. Você é reikiano nível 1 ou 2, consegue usar? Não, porque a gente precisa dos símbolos. Então, quando você fizer o reiki 3, você vai ter o símbolos, o quarto símbolo, e aí consegue usar. Você é reikiano nível 3 e aprendeu, não lembra, não usa, ou não aprendeu? Eu vou falar dela agora, tá? Então, o que a gente precisa? De mim, de você, do reikiano, para fazer o reiki, tá? Preciso de uma mandala. Aqui eu tenho uma mandala impressa maior e plastificada. Esse é o Antakarana, que é uma mandala muito antiga, um símbolo muito antigo. Normalmente, a gente usa ou o Antakarana. Vocês conseguem ver que ela é tridimensional? Ela é um cubo? Uma das pontas do cubo. Imagina um quadrado, um cubo, só que tridimensional. Então, o Antakarana. Ou o hexagrama, a gente usa muito o hexagrama também, aquela estrela de seis pontas. Eu vou colocar no link depois, aqui nos comentários, no texto do YouTube, eu vou colocar o link do blog no YouTube, dessa mesma matéria, só que no blog, e lá eu vou colocar essas duas imagens para vocês baixarem, se preferirem, para poder plastificar como eu faço, tá? Então, esse é o Antakarana. São estruturas que a gente vê de forma bidimensional, mas são estruturas da própria energia do universo, da própria estrutura do universo, tá? Então, é tridimensional, mas é um símbolo intuído por várias civilizações, só que a gente vê de forma bidimensional e desenha bidimensional, tá? A estrela de seis pontas, por exemplo, a estrutura dela lembra duas pirâmides, uma dentro da outra, uma encaixada na outra, que é o que os antigos chamavam de Merkabá. Merkabá é a estrela de seis pontas de forma tridimensional, tá? O hexagrama. Então, muito bem, eu preciso de um desse, de uma mandala, e eu preciso de cristais. Quantos cristais, Ricardo? Eu preciso de sete cristais com os dois lados iguais, tá vendo? E um cristal que ele vai ficar em pé, tá? Então, esse cristal que fica em pé pode ser um cristal dessa forma, ele pode ser um cristal, uma pirâmide, ele pode ser até uma esfera, uma bola, mas na bola precisa ter um suporte para ela não sair do local, tá? Então, eu preciso desses cristais biterminados, terminações iguais para os dois lados, e um dessa forma. Eu recomendo vocês acharem cristais dos tamanhos próximos, não ser um muito pequeno, outro muito grande. A gente tenta encontrar o mais próximo possível, normalmente o quartzo de cristal, ou o quartzo rosa, o mais comum é esse. Eu evitaria ficar usando de outras formas, cada cristal tem uma peculiaridade, uma forma de limpar. A forma de limpar é a mesma, na verdade, mas alguns vão exercer papéis diferentes. Então, o quartzo de cristal ou o quartzo rosa, ali, seria o mais fácil de encontrar, é o mais tranquilo, o mais neutro, tá bom? Qual a vantagem que esse cristal, o quartzo de cristal, ele exerce o papel que você decidir para ele, tá? Então, eu preciso de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, assim, e o oitavo é esse cristal, tá? O que eu preciso fazer? E eu preciso de papéis para escrever tudo isso, tá? O que que a gente vai fazer? Então, eu vou deixar essa mandala um pouquinho de lado, e eu vou trabalhar aqui. Eu preciso ativar, lembra da técnica da caixa de reiki? Tem até um vídeo eu falando sobre ela e ensinando a fazer. Eu primeiro preciso ativar, por enquanto é só cristal ou mandala, nada demais. Então, eu preciso ativar esses cristais, ativar minha mandala. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o reiki neles. Então, eu vou fazer toda a preparação. Tem, às vezes, dependendo do caso, eu gosto de fazer o enraizamento, a limpeza, que chama banho seco, que é o kinyoko, que é uma técnica do reiki japonês. Mas, tirando isso, eu vou fazer o padrão, que vocês já aprenderam no curso de reiki, que é gashô, junto às mãos, dedos unidos, aqui ou aqui, tradicionalmente, tá? Aqui, eu respiro. Me centro. Esse momento é muito importante. Eu sair do meu aspecto mental, que está no exterior, e voltar para mim, tá? Essa é uma ótima proteção e limpeza. Volto para mim. A hora que eu centro, eu faço o reiki ro, trago para cá, que é o segundo pilar, e coloco a intenção que, nesse momento, eu estou conectado ao rei, essa essência da própria vida, do próprio universo, e que eu estou ativando minha mandala de cristal. Essa é a intenção que eu coloco. Aqui, eu estou conectado. Eu posso sentir o fluxo de energia, eu posso visualizar o que eu quiser. Não importa. Mas, o importante é a intensidade. É a mais importante de tudo. É a intenção. É a mais importante de tudo, tá? Então, eu coloco o que vai ser... Eu vou ativar minha mandala de cristal. E, agora, eu vou pegar um cristal, por vez. Vou traçar os quatro símbolos. Então, o símbolo do nível 3, que é o Daikomyo, depois o Ronsha Zashunei, o Serreiki, o Chokurei. Daikomyo, a gente aprende no nível 3. Ronsha Zashunei, o Serreiki, o Chokurei no nível 2. Traço. E, fico 10 minutos fazendo o Rekki nesse cristal. Ficou lá, 10 minutos. Terminou? Ou próximo de 10. Separo ele, tá ativo. Aí, eu vou pegar esse outro. E, vou fazer de novo os quatro símbolos. Então, precisa ter o nível 3, Daikomyo. E, 10 minutos. Terminou? Faço o outro 10 minutos. E, assim vai. Mais 10 minutos de Rekki nesse. 10 nesse. 10 nesse. 10 nesse. E, 10 nesse. Então, a preparação dele é maior que a caixa. A caixa era só 10 minutos. Aqui é maior. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 minutos. Tá? Porém, qual que é a diferença desse pra caixa? Esse é mais forte. A caixa, a recomendação é fazer Rekki todo dia. Na mandala de cristal, eu posso fazer Rekki a cada 3 dias. Devido a intensidade de energia que fica nela. Tá? Então, você não precisa fazer todo dia. Faz a cada 3 dias. Fiz o Rekki neles. Tá? Eu vou posicionar esse cristal do centro. Ele vai ficar aqui. É o centro dele. E aí, depois, esses outros 7 cristais, eu vou perceber quem tem uma energia mais Yang, mais ativa. Como? Intuitivamente, pode ser. Eu percebo. Vou segurando. Por enquanto, por enquanto, é esse. Ainda é esse. Se você tiver outra técnica, você pode usar outra técnica. Agora é esse. Ah, eu acho que é. Esse acho que é. É. É esse. Eu percebo. É esse. Tá? Esse vai ficar de fora. E agora, atenção. Esse é um momento muito importante. Eu vou posicionar esses outros cristais que já foram... Os cristais já foram energizados. Já foram ativados. Coloquei a intenção que estão fazendo parte da mesma mandala de cristal. Então, eu vou colocar... Tá vendo? Aquele que é o mais Yang eu deixo de fora. E os outros, eu coloco nas pontas. Se fosse um hexagrama, mesma coisa, porque ele tem 6 pontas. Então, agora eu vou... O que eu faço? Eu vou colocar os nomes. Então, eu vou pegar uma folha. Tradicionalmente, a gente faz a lápis. Por causa do carbono e tudo mais. Mas eu percebo que com caneta a gente faz também. Não tem o lápis. Eu vou deixar de fazer? Não. A gente começou a fazer com caneta e dá certo. Porque a minha intenção, a minha mente controla tudo isso. Se eu acreditar que... Ai, não é um lápis, não vai dar certo? Não vai dar certo. Mas, se eu acreditar que dá certo, não tem diferença nenhuma. Funciona. Isso é energia. Só que a gente está vendo como físico. Então, eu comando a função que eu quero. Então, uma caneta também dá certo. E eu vou colocar os nomes, então. Então, eu coloco, por exemplo, Linus. Que é o gato aqui que está me dando aqui do lado. Eu coloco Aya, que é a cachorra. Eu coloco o Nico, que é o outro gato. Eu coloco eu. Aqui, ó. Ricardo. Garé. Eu posso colocar toda a minha família. Todas as pessoas que estão querendo reiki. Eu posso colocar o meu trabalho. Reiki. Veterinário. Eu posso colocar o meu outro trabalho, que é a medicina veterinária sistêmica, que é um outro curso. Eu posso colocar também, ou vivências quânticas. Vivências quânticas pelo mundo. Que é outro. São as vivências. É um outro trabalho que eu tenho com a Crise Libre. Vivências ao redor do mundo de autoconhecimento. A gente começa agora, em setembro, em Peru. Setembro de 2019. Então, eu posso colocar vários nomes no mesmo papel, ou um por papel. Tanto faz. Vários nomes no mesmo papel, eu economizo papel, né? Produzo menos lixo. E aí, eu vou fazer isso, ó. Levanto. E coloco. Aqui. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o reiki dez minutos aqui. Então, eu faço o gachô, me centro. O reiki, o home, conecto. Coloco a tensão que eu sou um canal conectado ao reiki. E nesse momento, eu estou energizando minha mandala de cristal. E eu faço dez minutos de reiki aqui. Ela já tá pronta. Eu só coloquei os nomes, como se fosse a caixa. Dez minutos. Terminei. Eu vou pegar... Esse cristal ficou de fora. E eu vou mandar a energia pra dentro. Então, eu tô usando o reiki mais os cristais. Eu escolho um cristal aqui. Vamos começar por esse. Eu seguro. E eu pego o energadeiro e mando pro centro. E volto pra ele. Giro pro próximo. Mando pro centro. Volto pra ele. Giro pro próximo. Mando pro centro. Volto pra ele. E eu vou fazendo isso. Volto. Venho pro próximo. Pra dentro. Volto. Pra dentro e volto. Sentido horário, hein? Tô indo pra esquerda. Dei uma volta. E eu vou completar a segunda volta. Segunda volta. E aí eu vou fazer a terceira volta. Fiz a terceira volta. Completei. Acabou o reiki hoje. Daqui três dias. O que que eu vou fazer? Eu preciso colocar a intenção que vá de novo pra esses nobres? Não. Eu já fiz isso quando eu criei a mandala. Agachou. Respira. Se centra. Se acalma. Vai lá pra dentro de você. O estado mais calmo é o quanto mais internamente eu for. Me acalmo. Me conecto. Coloco a intenção que eu tô fazendo o reiki pra mandala de cristal. E faço dez minutos de reiki no cristal central. O mestre. E aí eu pego esse de fora e faço novamente esse caminho. Jogando a energia dos cristais que também receberam reiki. Pra dentro. Ó. Tô fazendo com a intenção do que vocês estão fazendo. Eu fiz rápido, mas eu coloquei a intenção. Vocês podem fazer na velocidade que vocês quiserem. Pronto. Daqui três dias eu faço novamente. Vou viajar. O que eu posso fazer? Não dá pra levar tudo. Então eu levo esse que tá de fora comigo. E faço reiki à distância. Usando o terceiro símbolo. Ronsha Zestionei. Visualizando que eu tô fazendo o reiki no cristal. Na mandala. E eu tô girando. Usando esse cristal que eu levo. Tá? Muito importante que cristal outras pessoas não mexam. A caixa de reiki. Se tiver outros reikianos na casa. Pode fazer. A mandala de cristal é mais pessoal. Então as pessoas não mexem. Se mexerem. Vai precisar limpar. E como limpa. Então antes da gente fazer o reiki. Eu preciso limpar os cristais. A forma mais fácil de limpar. Tem várias formas de limpar. Tem até a forma de limpar com símbolos. Que eu vou falar isso num próximo momento. Como limpar com símbolos. Mas a forma mais fácil de limpar esse tipo de cristal é. Água com sol grosso. De um dia pro outro. Depois passa na água corrente pra limpar. E tá limpo. Tá? Um dia dessa forma. Resolveu. Se alguém vier e mexer. Eu preciso limpar esse cristal de novo. Tá? Aí agora. Você que tá vendo o vídeo. Fala lá no comentário. Ricardo. Manda reiki pra mim. O que eu precisaria fazer? Mexer na minha estrutura de mandala. Acrescentar um novo papel que sou o nome. Então eu mexi na estrutura dela. Eu mexi na estrutura harmônica dela. Quando eu mexo nela. Tirando esse que eu vou sempre mexer. Quando eu mexo nela. Eu preciso refazer tudo de novo. Tudo de novo. Energizar um por um. Colocar esse no meio. Colocar os outros. Eu preciso começar tudo de novo. Aqueles 80 minutos. E aí você fala. Poxa. E agora? Eu não coloco o nome da pessoa que eu preciso mandar reiki. Pra eu ter que ficar fazendo isso toda vez. Aí tem uma técnica. Tem uma dica. Lembra da caixa de reiki? Eu falei que. Tradicionalmente essa técnica lá. Seria no lugar da caixa de reiki. Mas eu não substituo a caixa de reiki. Tá? Eu posso continuar com a caixa de reiki. Então vamos lá. Em vez de eu colocar os nomes. O que eu vou fazer? Vou pegar uma caixa de reiki aqui. Uma caixona de reiki. Tá aqui. Tá cheio de nome aqui. Tá? Quando eu tô colocando os cristais. Eu vou. Voltar pro passo inicial. Que eu limpei os meus cristais. Fiz reiki 10 minutos em cada um. Tá? Então eu vou escrever assim. Está. Conectado. Ou conectada. A. Caixa. De reiki. Ou a minha caixa de reiki. Esse. Vai ser o único papel que eu vou colocar aqui. Eu posso até. Se eu quiser. Colocar dentro de envelope. Mas. Esse vai ser o único papel. Aí eu punho. Assim. 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 Vamos deixar esse de fora. Que era o. O yang. Aí. Agora eu faço o reiki aqui. Quando eu fizer o reiki aqui. Eu criei um vínculo energético. Dessa. Mandala. Com essa caixa. Então eu tô mandando pra todo mundo que tá aqui. Senão. Eu ficaria com um bolo de papel. Nem cabe direito. Né? E aí. Eu giro o cristal depois. E aí. Você me pede reiki. Manda reiki pra mim. Pro meu gato. Meu cachorro. Minha família. Todo mundo deu permissão. Já. E aí. Eu escrevi no papel. E põe aonde? Na caixa de reiki. Aí eu coloco mais nomes na caixa de reiki. E vou colocando. Vou escrevendo. Caixa de reiki. E eu vou jogando tudo aqui. Aí. Quando eu fizer reiki. Eu não preciso mais mexer na estrutura. Porque eu liguei energeticamente. Essa mandala com a caixa de reiki. Então eu faço 10 minutos no reiki central. Pego o cristal de fora. E faço aquele processo. De girar 3 vezes. Jogando energia pra dentro. Daqui 3 dias. As pessoas começam a pedir reiki. Eu vou colocando na caixa de reiki. Coloquei mais alguns nomes aqui. Fechei. E aí quando completou 3 dias. Eu faço reiki de novo aqui. E giro de novo. Tudo bem? Ficou claro essa técnica? Essa técnica ela é muito forte. Ela é muito importante. Mas as vezes as pessoas tem um pouco de dúvida. Quando lê na apostila ou lê num livro. Como que é exatamente? Então a ideia de fazer esse vídeo é mostrar pra você visualmente. Como que se faz. Façam. Não tem o reiki 3? Façam. Eu recomendo muito. Porque acontecem muitas mudanças. E você vai ter essa técnica. A cirurgia energética. Vai ter muita coisa interessante. E o quarto símbolo. Se você não fez reiki e tá vendo esse vídeo. E gosta muito do tema. Faça. O reiki foi uma das mudanças na minha vida. Foi um dos grandes marcos da minha vida. Ele promove muita transformação. E é uma ferramenta que eu uso pra mim. E pros outros. Inclusive eu uso de forma profissional. Eu sou um terapeuta holístico. Veterinário holístico. Ou integrativo. Ou sistêmico. Vejam. Revejam. Assista quantas vezes quiser. Baixe esse vídeo. Faz. Monta a sua mandala de cristal. Fazendo junto comigo. Se você quiser. Usem ela. É a melhor forma de a gente fazer pra várias pessoas. Então a gente tá sempre fazendo reiki pra muitas pessoas. Quando eu falo pessoas humanas e pessoas não humanas. Os cães, gatos, peixes, aves. De uma vez só. Vai imediatamente pra todo mundo. E eles vão recebendo durante 3 dias. Por isso que a gente faz só depois de 3 dias. Durante 3 dias. A única vez que você fez. Essas pessoas continuam recebendo. Inclusive eu. E os meus negócios. Como eu coloquei aqui. Os meus trabalhos. Tá? Então façam. E aí normalmente a gente pula uma data no ano. Que pode ser no seu aniversário. Um ano depois que você montou a mandala. No ano novo. Não importa. O que a gente faz? A gente desfaz ela. Renova. Eu aproveito e renovo a minha caixa. Jogo tudo fora. Queimo. Ou se não dá pra queimar. Descarta no descartável. Zerei. Lava os cristais. Com água e sal grosso. Deixa um dia pro outro na água com sal grosso. Passo na água corrente. Aí que eu começo a fazer de novo. Eu vou pegar cristal por cristal. E eu vou refazer essa técnica. Ativar. Aí volta pro início do vídeo. Me conecto. Coloco a terceira que eu tô ativando a mandala de cristal. Reiki em 10 minutos em cada um. Percebo quem é mais Yang pra deixar de fora. Escrevo um papelzinho. Está conectada a caixa de reiki. Coloco. E monto. Novamente. E eu aviso as pessoas. Falaram. Olha. Vou renovar minha mandala de cristal e a caixa de reiki. Quem precisa ainda. Me passa o nome pra começar de novo. E pronto. Está feito. E aí eu começo de novo todo o processo. Tá bom? Ricardo, acabei esquecendo de fazer duas semanas, três semanas. Preciso refazer? Não. Só vai lá e continua. Agora se você esqueceu meses de fazer. Aí é legal reativar ela do zero. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo da técnica. Façam. Uma boa semana pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.